Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala, traders! Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Que bom! Bom, ó, muito feliz, hein? Muito feliz com vocês, com o canal, com tudo aqui. É lógico, né, que eu não poderia deixar de trazer pra vocês aqui, né, um presentão, um presentinho, um presentão, depende do ponto de vista, pelos 12 mil inscritos no canal. Obrigado, viu, gente? Obrigadão mesmo. Esse vai ser o presente pelos 12 mil inscritos. Como eu prometi lá atrás, né, quando eu fizesse 12 mil inscritos eu ia liberar meus histogramas, né, que ele faz parte do pacote premium do Trader Arqueiro, então agora vai ficar pra vocês de presente, tá bom? Que são três histogramas, né? Um pro dólar, que é esse daqui de baixo, que vocês estão vendo, o filtro, que ele serve tanto pro dólar quanto pro índice, e tem o histograma do índice. Eu vou mostrar apenas no dólar, mas é a mesma coisa, a configuração é exatamente a mesma para os dois derivativos aí, né? A gente fala ativo, mas são derivativos. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente deixa a tela bonitinha, configurada bonitinha, desse jeito assim, depois da vinheta. Bom, voltando aqui, bom, gente, eu vou... Bom, primeiro de tudo, primeiro de tudo mesmo, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, eu não sei nem como dizer isso, muito, muito, muito obrigado por vocês terem se inscrito no canal, ter dado os likes nos meus vídeos todo esse tempo, né? Que o YouTube, sem os likes, sem os comentários de vocês, o YouTube não entende que o vídeo é relevante, né? E não mostra pra mais pessoas. Então quando vocês dão like, se inscreve no canal, deixa comentário, o YouTube vai mostrando pra mais pessoas, então vai trazendo mais gente pro meu canal e vai aumentando, né? Fazendo ele crescer, crescer, crescer cada vez mais. Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento mesmo, do fundo do meu coração, gente. Muito obrigado pela força que vocês estão me dando aqui no canal, tá bom? Muito obrigado mesmo, tem me ajudado muito. Gente, igual eu falo, talvez vocês tenham ideia, mas eu acho que vocês não têm nem ideia de como vocês estão me ajudando aqui com esse canalzinho, tá bom? Bom, então o meu modo de agradecer a vocês é trazendo o conteúdo que era pago, né? Inicialmente era pago, agora eu dando de graça pra vocês, como eu fiz com o Trade System Nexus, como eu fiz com a estratégia 4 em 1, com tantas outras que eu agora nem lembro mais o nome. Nossa, eu já distribuí bastante estratégia pra vocês aqui. E a estratégia aqui, tipo assim, me dava uma rendinha até boa, razoável, né? E como o YouTube tá suprindo essa renda, né? Financeiramente falando, sim. Então não tem motivo pra ficar cobrando mais de vocês, né? Vendendo mais coisas pra vocês. Então a gente vai distribuindo de forma gratuita, é um jeito de agradecer, né? Um jeito de compartilhar, né? Essa felicidade. Tá bom? Então dessa vez, com 12 mil inscritos, como eu tinha dito lá atrás, né? Com 12 mil inscritos, eu ia trazer pra vocês aqui os histogramas do Arqueiro. Esses histogramas, na verdade, eles foram desenvolvidos lá atrás, quando a gente tava desenvolvendo o Nexus Bot. Não sei quem tá comigo há mais tempo aí vai lembrar, que a gente tinha um robozinho, leitor de tela, que se chamava Nexus Bot. Ele é idêntico, idêntico não, né? Ele funcionava semelhante ao Target Trader, ao Visual Bot, né? Ele ficava lendo os histogramas e entrava conforme a cor, né? Vermelho ele vendia, verde ele comprava, branco ele zerava. Dependia muito da configuração. Mas aí o Nexus Bot não deu muito certo. Ele tava, não vou dizer que tava com alguns bugs, precisava de alguns ajustes. Naquela época eu tava muito sem tempo, eu tinha muito, muito indicador pra dar suporte. Era uma correria danada. Então não deu, eu não consegui, nós não conseguimos desenvolver o projeto, né? Mandar o projeto ir adiante. E como a gente tinha já alguns concorrentes de peso, como o Visual Bot na época, Falei assim, ah, quem quiser automatizar, automatiza com o Visual Bot mesmo, né? Porque eu não tava dando conta de dar suporte pros meus indicadores, né? Pro pessoal que comprava os meus indicadores, assinava na época. Mas o pessoal que tava atrás do Nexus Bot. Aí eu resolvi desistir, né? Falei com o programador lá, o Leandro. Ele continua, se eu não me engano, ele tá com o projetinho ainda. Não sei se ele já lançou, mas ele vai lançar também, ele tá com esse projetinho do robô. Não sei como que tá, né? Não sei, faz tempo que eu não converso com ele. Mas se você estiver vendo aí, Leandro, o vídeo, depois você comenta aí como é que tá, né? O projeto. Pra ver se você continuou mesmo ou se você engavetou de vez, tá bom? Bom, enfim, gente. Então, esses histogramas eram usados no robô. A gente usava esse, a princípio, só o histograma de baixo. Depois o pessoal falou, ah, se tivesse um filtro era melhor. Aí eu criei o filtro de cima, que dava uma filtrada, né? Mas aí é que fica a critério de cada um de vocês usar. Um usar o outro, ou usar apenas um ou o outro. Aí fica a critério de vocês, beleza? Eu vou apagar toda essa tela aqui e vou montar com vocês como que a gente deixa ele montadinho, bonitinho, tá bom? Então aí eu já volto. Bom, voltando aqui com a tela limpinha. Gente, essa média aqui é a Arqueiro JMA. Tá? Se vocês não viram, ela não é relevante no setup, eu posso até arrancar ela daqui. Não sei o que ela tá fazendo aqui, eu tava fazendo algum teste. Mas ela é muito boa, vocês viram que ela acompanha bem o preço. Se vocês não conhecem a JMA, vou deixar no card aqui em cima, vocês assistem lá, tá bom? É muito boa essa média. A gente serve pra quase tudo que a estratégia. Eu uso ela como filtro pra um monte de coisa aqui. Até pra swing trade ela vai que vai bem. Tá bom? Então vamos começar a montar a tela aqui. Já que a gente vai operar com regra de coloração, então... Mas antes, é claro, né? É claro, né? Tem que pedir. O pidão aqui não pode deixar de pedir pra vocês. Se você não for inscrito no canal ainda, dá essa forcinha aí pra mim. Se inscreve aí no canal, né? Ativa o sininho pra receber as notificações. E deixa aquele like perfumado, aquele like cheiroso, né? Que ajuda, como eu disse lá atrás, né? Mostra pro YouTube que o vídeo é relevante. Assim ele vai sugerir os meus vídeos pra mais pessoas. E mais pessoas vêm aqui adquirir o conteúdo do Arqueiro, né? Que eu considero top. Pelo que eu vejo nos comentários aí, muita gente gosta do conteúdo, né? O conteúdo é bom mesmo. Eu reconheço. Humildemente reconheço que o conteúdo não é ruim. Então, como o canal tá crescendo bastante, a gente vê que o conteúdo é bom. Beleza, gente? Então dá essa forcinha pra mim aí, tá? Mas, né? Se você não for inscrito ainda, agora pra você que já é inscrito aí, ó. Só tenho gratidão. Como eu disse lá atrás, só gratidão. Bom, gente. Vamos ver então como que a gente vai montar a telinha aqui. Então, eu vou deixar pra download, né? Os dois histogramas, tá bom? Tanto o histograma, os três histogramas, na verdade, né? Que é o histograma Arqueiro Hit Win, que é pro mini índice. O Arqueiro Hit WDO, que é pro dólar. E o Arqueiro Hit Filtro, que é o histograma Filtro, que serve para os dois papéis derivativos, ativos, como vocês queiram chamar. Tá bom? E vai ficar pra download no primeiro comentário fixo, viu, gente? No primeiro comentário fixo, vai ter lá um botãozinho ler mais. Aí você vai ler, vai ter um monte de link lá, tal, 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 tal. Aí vai ter um link lá pra vocês conhecerem o robôs. Tem algumas propagandinhas que eu coloco ali, pra você abrir uma conta na Zero Market. Você que não conhece Forex, abre uma continha na Zero Market, viu, gente? Muito boa. Se você gosta de operar mercado estrangeiro, aí que nem agora, por exemplo, a bolsa de valores tá fechada. Mas o Forex tá operando a milhão, tá? Tá bombando aqui. Então, se você não tem conta ainda em Forex, abre na Zero Market. Vai ter um link aí no primeiro comentário e também na descrição, tá? Aí vocês ajudam o Arqueiro aqui também, nesse ponto. Bom, então o download vai estar no primeiro comentário fixo. E quem for membro super, membro quanti e membro blaster, vai ter acesso ao código fonte dele também. Também vou deixar liberado o código fonte para os meus membros do canal. Obrigado, viu, meus membros? Obrigadão mesmo. Vocês ainda, olha, vocês ainda dão um empurrão a mais no canal que vocês... Nossa, vocês nem imaginam. Ou imaginam. Sei lá. Tá bom, gente? Obrigado, obrigadão, meus membros. Bom, vamos montar aqui. Então, só relembrando. Vai estar o download pra todo mundo baixar. Todo mundo pode baixar no primeiro comentário fixo. E quem for membro super, membro quanti ou membro blaster, pode baixar o código fonte lá na aba comunidade. Na página inicial do canal do Arqueiro aqui. Vai ter uma aba comunidade. Você clica lá e é só procurar os histogramas exclusivos do Arqueiro, tá bom? Bom, vamos ver então como a gente faz. Como eu disse, a gente vai trabalhar com coloração. Vamos deixar o gráfico todo branquinho. Fica mais bonito, né? Clica com o botão direito sobre qualquer box desse aqui. Olha, eu tô no dólar 6R. Pelo que eu vi, é o que funciona melhor. Mas ele funciona em tudo, gente. Funciona em ações. Funciona em tempo de vela. Funciona no mini índice. Funciona no dólar. Funciona no dólar cheio. No mini índice cheio. No índice cheio. Mini índice cheio. No índice cheio. Funciona em... Nossa, eu tava vendo outro dia que ele funciona bem também. Ai, como que é? Em títulos... Em fundo imobiliário. Ele funciona em um monte de coisa, gente. É geral, tá bom? Como ele é baseado em high-low, então é muito bom. Ele vai funcionar bem em qualquer coisa. Beleza? Aí o pessoal vai perguntar... Tem pro Trid? Não tenho. Não tenho ele pro Trid. Não tenho ele pro MetaTrader 5. Só pro Profit, tá bom? E eu acho que, se não me engano, ele funciona em todos os Profits. Profit Pro, Profit Básico. Ele vai funcionar em tudo. Beleza? Bom, então vocês vão baixar ele aí. Se der algum erro na hora que você estiver importando, né? Aparecer assim. Nenhuma estratégia foi encontrada. Aí é só atualizar o seu Profit pra versão beta. E fazer a importação que vai funcionar, tá bom? Porque eu uso a versão beta, então às vezes dá esse erro. Quando eu importo as estratégias, né? Ele vai com algum log ali dentro dizendo que o Profit é mais... É avançado do que o que você tá usando. Aí ele dá um errinho. Mas não se preocupa. É só atualizar pro Profit beta que vai funcionar, tá bom? Se você não sabe como atualizar pro Profit beta, é só vir aqui em ajuda. Aqui em procurar por atualizações. Ó, o meu tá no beta. Se der o erro, pode ser que tá ativado assim, né? Tá a versão estável. Mas aí é só você mudar pro beta. Faz a atualização pro beta. Depois você faz a importação dos indicadores. E pode até voltar para a versão estável que vai funcionar. Ele vai continuar funcionando. Bom, já falei pra caramba. Deixa eu... Depois o pessoal fica brigando comigo que eu falo demais. Falo muito, né gente? Bom, vamos lá. Vamos lá. Agora nós vamos pegar firme. Vamos deixar tudo branquinho, então. Clica com o botão direito aqui em cima de qualquer box. Vem em propriedade de WDOFoot aqui. Como nós estamos no dólar, né? Aí depois vem aqui em aparência. Aí a gente vai deixar tudo branco aqui, ó. Branco. Negativo branco. Linha positivo branco. E linha negativo branco. Beleza? Aplicar. Ok. Pronto. Aí o gráfico ficou todo branquinho. Aí a gente vai aplicar a regra de coloração. Como a gente está no dólar, a gente vai usar a regra de coloração do histograma do HITWDO. Então clica o botão direito em cima do box. Vai em inserir regra de coloração. Mais. A gente está HIT. E vai aparecer. Então vocês vão receber esses aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão receber esses três aqui, ó. Tanto o arqueiro HITFiltro, quanto o arqueiro HITWDO, que é esse que nós vamos usar, né? A gente está no dólar. Quanto o arqueiro HITWIN, né? O IN. Que é para o mini índice. Então vocês vão receber o histograma do mini índice, o histograma do mini dólar e o filtro que serve para os dois. Para filtrar as duas entradas, tá bom? E já é o suficiente para vocês operarem legal, de boa, tá bom? Vamos colocar então aqui o arqueiro HITWDO em cima do preço aqui, ó. Já colocamos aqui em cima do gráfico mesmo, do dólar. Ok. Ó, só com ele vocês já veem que o negócio é de outro mundo, ó. O negócio funciona muito bem. Se quiser operar só com ele, mano, vai muito bem. Olha que entrada linda essa aqui. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Ó, 34 pontos. 34 pontos em 10 minutos. No dólar é... É para ficar dando risada mesmo o dia inteiro. Bom, aí depois vocês vão colocar o histograma aqui embaixo. Se vocês quiserem usar o histograma, viu, gente? A coloração vai... É de vocês. Pode usar só a coloração. Pode usar só o histograma. Aí vai depender da estratégia de vocês, tá bom? Para colocar o histograma, clica no vazio do gráfico aqui, ó. Inserir indicador. HIT. A gente vai colocar aqui, ó. A gente vai colocar o HIT WDO porque eu estou no dólar. Pronto. Aqui embaixo. Beleza. E demora um pouquinho para carregar. Tá aí, ó. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo com o Target Trader operando ele para vocês verem como que é bonzinho. Ele opera... A cada entradinha dessa aqui dá para a gente pegar pelo menos 6 pontos. Ó, deu 13. Aqui deu 19. Opa. Aqui, né? É da segunda. É. De 19 pontos. Aqui, ó. Tá vendo? É pelo menos... É. Aqui deu stop, né? Aqui deu stopinho. Mas é... Você coloca 6 por 6 aí. Vai que vai. E se você quiser colocar o filtro, aí você clica no vazio aqui também. Inserir indicadores. Aí coloca o filtro, né? Que esse aqui, ó. Arqueiro HIT. Filtro. Coloca aqui. Uma nova janela. Eu gosto de deixar ele em cima. Então eu pego aqui e arrasto ele para cima. Aí se você quiser deixar ele... Deixa eu puxar ele aqui para o canto. Se você quiser deixar eles juntinhos, né? Para ficar mais bonitinho. Clica também nesse vazio aqui na frente do histograma. Clica aqui. No teclado, coloca a setinha para cima. Tá vendo? Vocês vão aumentando ele. Olha que legalzinho que fica. Aí o filtro nada mais é do que um filtro. É, tá bom. Não diga. Então você vai entrar com... Tipo assim, se você for usar o filtro, você vai entrar somente quando as duas barras estiverem vermelhas, né? Na venda. E na compra somente quando as duas barras estiverem verdes. Então ele serve para dar uma filtrada um pouco quando o momento meio de consolidação. Que nem aqui, ó. Ele ficou vermelho. Até daria para pegar uns pontinhos. Mas tá vendo? Ele não confirmou. E quando a gente usa o filtro, ó. Ele entrou aqui. Aí logo ele ficou... A barra ficou branca lá embaixo. Então ele zerou. Às vezes não dá muito bom, não. Às vezes, como todo indicador, né? Aqui já foi melhor. Ó, deu oito pontos. Ó, aqui já não foi tão bom. Ele ficou vermelhinho aqui, mas ele subiu. E logo ficou branco. Aí ele teria zerado aqui com dois pontos de prejuízo. Então, é... Ó, aqui ficou verde as duas, ó. Aqui foi uma entradinha legal. Ficou verde. Se tivesse colocado o alvo de... De... Oh, está na frente. Se tivesse colocado um alvo de seis pontos, ó. Chegou a dar dez pontos. Mas ele acendeu o branquinho aqui, ó. Deu seis pontinhos. Ele zerou aqui, ó. Então, foi uma entradinha legal. Mas vocês podem ver que ele filtra muito. Filtra até demais, né? Filtra até demais do que a gente queria. Que nem aqui, ó. Teria sido uma entrada muito boa se não tivesse usado o filtro. Tivesse colocado um alvo de dez pontinhos. De seis, né? No caso, que seria o ideal. Teria pego tranquilamente. Mas aí ele foi acender as outras barras só lá em cima. E foi onde deu... Deu prejuízo? Não. Saiu no zero a zero. É. É. É, saiu no zero a zero. Perdeu meio ponto aí. Beleza, gente? Então é assim que funciona. Você só vai entrar quando os dois der verde na compra e só vai entrar quando os dois der em vermelho na venda. Beleza? Vai falhar? Vai. Todo indicador falha. Mais que nem aqui, ó. Se o gráfico estivesse formando, ó. Vamos acompanhar o gráfico formando aqui, ó. Tá vendo? Deu dois vermelhos logo de cara. Que tem entrado vendido, ó. 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 Aí, acendeu o branquinho em cima. Zero a operação. Quantos pontos deu aqui? Ó. Dezesseis pontinhos. Se estivesse com o robôzinho só respeitando as cores, dezesseis pontos. Mas eu acho que fica mais legal, eu, eu, o arqueiro, acho que fica mais legal colocando o alvo de seis pontos, né? Se a gente estiver operando em seis R no dólar. Tá bom? No índice, ele vai muito bem em vinte e vinte e dois R. Tá bom? Quanto maior o tempo, como ele é baseado em high low, melhor fica o resultado. Tá bom? É... Deixa eu montar um do índice aqui pra vocês verem. Quer ver? Deixa eu... Winfoot. Opa. Forte não, Winfoot. Aí, eu só vou substituir o histograma lá de baixo. Deixa ele carregar. Tá em seis R. Sem vinte R. Então, ele carregou aqui, mas ele tá com o filtro, tá usando o histograma do dólar. Então, eu vou tirar o do dólar. Vou colocar o do índice. Botão direito no vazio do gráfico aqui. Inserir o indicador. Hit. Cadê? Arqueiro Hit Win. É esse aqui. Arqueiro Hit Win V1.01. Coloca aqui numa nova janela. Carregar. Ah, tá. E a coloração aqui também tem que trocar, né? Tem que usar do índice em cima. Vai inserir regras de coloração. Pode colocar sobre a outra que ele corrige. Arqueiro Hit Win. Sobre o preço. Ok. Deixa eu ver. Tá ela mesmo. É. É, tá ela mesmo aqui, ó. Essa segunda propriedade aqui é da coloração. Então, tá a coloração do mini índice. O mini índice, gente, eu não lembro bem como é que é. Se eu não me engano, acho que são 150 pontos cada vez que descender. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é mais. Olha aí. Chegou a dar 350 pontos. Não, eu acho que é 200 pontos cada vez que ele acende os dois juntos, né? Ó, nesse caso aqui não deu. Ó, esse caso aqui deu loss. É, mas aqui também tá no final do dia, né? Aí ninguém merece. Deixa eu ver aqui. Ó, outra entradinha top aqui, ó. Deixa eu mudar a cor do gráfico aqui pra ajudar vocês. Eu acho que deve tá muito claro, né? Tá sem contraste. Ó, a cor do gráfico. Deixa eu colocar preto. Aí vai aparecer bem. Isso, agora ficou bonito. Ó, que entradinha top aqui, ó. Ficou os dois verdes. Entraria aqui, né? Colocaria um alvo aí de 200 pontinhos. Deu, ó. Foi até mais. Eu acho que ia dar 400 pontos. Que maravilha, hein? Aí aqui não deu. Aqui deu loss. Aqui deu um lossinho. Aqui deu... Aqui deu gain, ó. Ó, o alvo de 300 pontos pega. Então, no índice em 20R, dá pra arriscar aí e colocar um alvo de 300 pontos cada vez que ele der sinal. Olha que entrada linda essa aqui, hein? Se tivesse usando só o histograma de baixo, olha isso. 1.200 pontos. Mas se tivesse usando o filtro, né? No filtro teria entrado aqui, né? Esse daqui. É, teria pego também. Se tivesse deixado só pelo robôzinho, teria pego 628 pontos, ó. Mas se tivesse colocado o alvo de 300 pontinhos, também teria pego. Tranquilamente. Bom, gente. Aí vai ficar ao critério de vocês. Usar com filtro, sem filtro. Usar... Vocês podem usar coloração. Tinha um senhor que operava com a gente, na época. E ele colocava a coloração do filtro nos boxes. Aí ele tinha umas médias móveis lá. Ele tinha o operacional dele. Então, quando dava sinal, quando confluía tudo, ele entrava e dava bom. Ele deve estar operando com isso até hoje. Porque ele é assinante do histograma. Ele assina só os histogramas, só. Tinha essa opção, né? Agora vai ser de graça pra vocês. Então, não vai precisar assinar mais. Então, é isso, gente. Fica aí esse indicador em forma de agradecimento, né? Pelo que vocês têm feito por mim aqui. Pelo canal. Feito o canal crescer, né? Tem... Nossa, gente. Eu nunca imaginava. Como eu falava lá atrás, lá. Eu queria que só mil inscritos só. Eu só queria salvar minhas estratégias no YouTube. Pra poder ficar revendo depois. Compartilhar com o vizinho, com o amigo, com o irmão. Mas olha onde chegou. 12 mil inscritos. Nossa. Muita gente. Muita gente. Dá pra encher uma quadrinha já, né? De tênis. Ou de vôlei. É, de vôlei. Eu acho que já dá, né? Uma torcida boa aí num campeonato de vôlei. Então, é isso, gente. Fica aí, então. É uma forma de agradecer vocês, né? Uma forma de agradecimento. Aproveitem. Tenho certeza que vai ser muito bom. Foi muito bom. Tem ajudado muita gente, né? Tem funcionado muito bem. Pra vocês que operam com o robozinho que lê a tela. Ele é fantástico. Ele vai funcionar muito bem mesmo. É muito bom. E depois eu vou fazer um vídeo com o Target Trader. Funcionando com ele. Pra vocês verem, tá bom? Então, é isso. Se vocês... Ah, tá. É se... Só relembrando que vai ficar pra download no primeiro comentário. Vai estar no primeiro comentário fixo o download dos três indicadores, né? Que também é coloração, tem o mesmo nome. E... Quem for membro super, membro quanti e membro blaster vai ter acesso ao código fonte deles. Se quiser mudar cor, quiser... Sei lá. Aí vai ser o código fonte que vai ser de vocês. Se quiser fazer o que vocês quiserem fazer, vai ser de vocês. Tá bom? E não precisa do código fonte pra funcionar, viu gente? Todo mundo... Tem vezes que a pessoa se torna membro, baixa o código fonte pra... Achando que... Que precisa ser membro pro código fonte. Não precisa, gente. Se você quiser ser membro, pode ser. Eu agradeço. Vai me ajudar bastante. Mas não precisa do código fonte pra funcionar. O código fonte é pra quem quer mexer nele. Mudar as cores. Mudar algum parâmetro. Acrescentar mais filtros, né? Nele. Outros indicadores. Pra fazer... Pra mexer dentro lá da alma do indicador. Tá bom? Gente, obrigado. Obrigado. Falei pra caramba. Brigadão mesmo. Brigadão mesmo. Olha, não tem palavras pra agradecer o que vocês estão fazendo por mim e pelo meu canalzinho aqui. Tá bom? Obrigado, obrigado, obrigado. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Bons trades e bons ganhos. Até a todos. E aí Tchau. 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 Tchau.